Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davison Alves Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk, não esqueça de deixar o seu like, mano E se inscreva no canal se estiver vermelhinho, se não é inscrito ainda Porque mais tarde eu vou lançar vídeo novo e o YouTube vai notificar, beleza? E mano, hoje a gente vai falar de duas coisas, tá ligado? Três coisas na verdade, um desabafo do Pedrinho O Rian SP meio que invadiu o SBT lá, tá ligado? Em relação ao relacionamento do Kevin, que é a voz dando ruim, né mano? Tipo assim, terminou, ele mesmo se estressou em algumas publicações Ele falou assim que ele perdeu o amor da vida dele Que realmente ele vacilou, que ele teve algumas atitudes imaturas E tipo assim, o mais da hora de tudo é... Infelizmente os dois terminaram, né velho? Tipo assim, a gente gostava de um casal E o mais da hora de tudo é que os dois reconheceram, né mano? O bem que um fez pro outro, né cara? Então é da hora, né? Esse aí demonstra maturidade, né? Nesse aspecto, né velho? Ela tem mais idade que ele, é formada O estilo de vida dela foi mais difícil do que o Kevin Kevin estourou no funk, artista, música, celebridade Olhando ao olho nu, ele teve um ganho de vida mais fácil que o dela Então assim, velho, eu tenho mais idade que ele Então é difícil não ter tempo, né velho Apesar também que o funk é difícil demais, né velho Mas não é a mesma coisa que você estudar Não ganhar dinheiro, gastar Eu acho o funk tão mais difícil que uma faculdade Que o funk que você tá apostando, mano Faculdade é tipo assim, se você tiver aquele valor ali É praticamente certeza que concluir até o final Praticamente certeza que você vai ser uma pessoa bem sucedida Dependendo da profissão, né? Tipo assim, tô no caso dela, ela é advogada Se você tiver o dinheiro pra se manter na faculdade Você fala, ah não, daqui 6 anos, 5 anos, 4 Eu vou tá bem, eu vou tá focando Agora no funk não, mano O funk você pode ter dinheiro Você pode tá se esforçando Você pode fazer o que for, mano Se não for pra ser francisco Não, claro Não tem como não ser, tá ligado? Mas eu tô falando assim, pelo aspecto Por mais que ele teve lutas, dificuldades, problemas no caminho, no percurso Mas ele, desde novo, ele já vem caminhando no funk Então assim, ela não Não sei o estilo de vida dela, mas chegou o momento que ela entrou pra uma faculdade Por mais que a pessoa trabalhe, estuda, sabe que vai chegar lá Mas tem que estudar Não, sim, tem que estudar Passar minhas provas Mas eu paro porque é uma parada que não é certeza, tá ligado? Ah, eu paro que nada Na música nada é certo Nada é certo, mano E o cara quer ver quando um empresário escancara ou risa igual um palhaço? É quando o MC vem e estoura numa música O cara às vezes nem gasta com clipe, não gasta com produção Não põe uma roupa, um carro no cara pra mudar a vida do cara Esse aí o empresário vem até os cantos Agora tem um artista que chega e é trampado Tipo um Paulinho da Capital Foi trampado Clipe, produção boa O empresário dele injeta sem dó Agora vamos citar aí O Kevin o Cris Cada vez soltou pose Cada vez soltou e bum Então é o que faz o empresário rir até no canto Então tem essas diferenças O que é trampado, investido E é como se fosse uma faculdade, né? E o funk, o bagulho é tão louco, mano Que mesmo você pode ser bom Você pode ter dinheiro Uma música pode ser boa Pode ter investimento Mano, se não for pra ser, não vai ser, mano Não, se não cair na graça do povo Sim, mas tem vários MCs que são Um só que eu vou falar que eu acho muito foda Que não estourou ainda É o Bini, tá ligado? O Bini tem uma voz do caramba, mano Tem clipe no Bondizira Tem isso, tem aquilo Mas ainda não foi, tá ligado? A gente sabe que ele vai ir, mano Que o cara é bom demais, mas Não chegou, tá ligado? Mas a gente sabe que vai ir pelo trabalho Ele tá construindo a carreira Às vezes eu prefiro que ser Eu penso que seja melhor assim Porque ele tá construindo uma carreira Então ele tá fazendo uma carreira sólida E na hora que chegar o boom Ele já tem muito conteúdo Pra manter a carreira dele É diferente de às vezes Um artista que estoura muito uma música E depois some, entra no esquecimento E depois dá uma sumida, né? Então às vezes o trabalho dele Agora ele não tá sendo recompensado Mas quando ele for recompensado Ele vai ser recompensado pro completo Verdade, é Tem isso também, verdade E rapaziada, em plena pandemia Vocês têm a oportunidade de ganhar dois mil reais Sem fazer quase, praticamente nada, né? É, só seguir algumas É, bem simples, tá ligado? Eu fiz em um minuto Eu fiz tudo Você participou do sorteio, não é? Eu ainda fui lá e cliquei no sino de notificação Pra não correr o risco de perder a inscrição Aqui, rapaziada, ó Vocês vão fazer simples, mano Vocês estão aqui, ó Tá o canal aqui O sorteio vai ser sábado agora, ó Tá o canal aqui Vocês vão vir em comunidade Aí vai ter essa foto aqui Vocês vão seguir todos esses canais aqui, ó E comentar qualquer coisa aqui, ó Beleza? Você já tá participando do sorteio de dois mil reais Que vai ser lançado sábado agora, mano Hoje é quinta? Hoje é quinta Hoje é quinta Então sábado, mano Você tem dois dias pra vocês concorrer aí, beleza? Daqui dois dias Você vai contar com dois mil na conta Ganhou, já tá transferido Fechou, rapaziada? Então comente lá E também, mano O ISP meio que invadiu o SBT, né, Francisco? O bichinho tá bravo, hein? Ele chegou na cara Ô, Zé, foi engraçado Confere esse vídeo aí Confere o print dele também Lá na TV, meu Pareceu, mano A TV aberta e tudo Tá certo Era engraçado, mas enfim E por último O Pedrinho também meio que fez um desabafo Sobre a carreira dele aí, tá ligado? Confere, rapaziada Famíliazinha Teve uns atrasos aí, entendeu? Sobre o clipe Já era pra ter lançado no meu canal Há um tempo Lançamos no canal do Bruninho Não bateu É... Daqui uns dez dias Eu vou estar me afastando aqui do Insta também Pra poder organizar umas coisinhas, entendeu? Mas é isso, família É... Já resumi pra vocês aqui Daqui dez dias, mais ou menos Eu vou estar me afastando Do Instagram Das redes sociais, tudo Pra me poder pensar um pouquinho mais no projeto Que eu tô... Que eu tenho que pensar, né, família E bolar uns projetos no meu grau Eu tenho que parar, pensar Bolar uns projetos Pra voltar com tudo, entendeu? Então... Esse é o resumo, família Por conta de alguns atrasos Algumas feitas que estão acontecendo Eu vou parar Pensar Bolar um projeto Depois que estiver preparadinho Eu já meto marcha aí Assim não vai ter atraso Não vai ter nada Então é isso, rapaziada Esse é o vídeo de hoje, beleza? Sábado agora eu entregue esse sorteio aqui Já faço transferência pro ganhador Então outras pessoas que têm interesse também De crescer seu canal Chama aqui nesse WhatsApp Vai tá aqui na descrição, mano Que a gente vai colocar vocês no sorteio, tá ligado? Então a maioria do... Teve canal aqui que não tinha nenhum inscrito Que eu peguei com zero inscrito Hoje em dia eu tô chegando aos 3 mil inscritos, tá ligado? É, porque você estipulou uma meta Pra pessoa atingir O mínimo de ganhos do canal aqui é 3 mil inscritos, né, velho? Então já participa aí Demorou, rapaziada? É nóis, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau